Galerinha, a gente chegou aqui agora em Bahia Formosa, né? Olha esse lugar! Galerinha, nós almoçamos e agora a gente está dando um rolezinho aqui pelas praias, né? Para a gente poder conhecer e vocês vão com a gente, certo? Bom! Gente, é tempo que a gente não via o arco-íris, né Tati? Estamos vendo o finalzinho de uma lá, já está quase acabando. Bem legal a praia aqui, tem bastante pedra para tomar banho. Mas bem bonito. E ele já está finalizando já. Pessoal, a gente viu uma trilhazinha que leva lá no topo do morro, né Tati? E a Tatiana está com preguiça de subir lá em cima. Preguiça não, é porque a gente subiu um montante de areia que essas pernas minhas estão doendo, doendo. Está na chuva, é para molhar. Então, se quer explorar, tem que pagar o preço. Então, vamos embora. Para de preguiça. Aí eu filmo. Ah, e é um morrinho à toa só, gente. Vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Agora você pensa, meu bem. Para subir está difícil, está difícil. Mas para descer vai ser a sua recompensa. Entendeu? E a vista? Ah, pessoal, olha só um morrinho à toa. Tati está bufando já. Ah, fé maria. Bora. Eu sou plantão bananeira, meu bem. Não esquenta a cabeça, não. A vista lá em cima vai te recompensar, meu irmão. Espero, né? Gente, ela está igual uma... Ela está igual uma velha coroca lá atrás reclamando. Está lá para trás. Falando até... Mas é um morrinho puxado mesmo, tá? Credo. Hein? Estamos chegando no topo. Ai. Está com a alça. Obrigado. Galera, o morro é puxado. Mas a vista é recompensadora também, tá? Muito bonito. Muito bonito mesmo. É, chegou! A chuva chegou, nós vamos piar debaixo do cajueiro aqui para esconder da chuva. Vamos ficar aqui, tá bom? Tá bom aqui? Tá bom. A gente desce por lá? É. Somente por amor a gente põe a mão. Está igual aquela filme da novela do Miragem. Pessoal, a gente chegou aqui agora no farol do Bacopari. Bacopari. E a vista daqui é bem bonita, olha. Tem bastante coqueiros na beira da praia. Tem as dunas, olha. Lá em cima tem várias outras dunas também. E forma uma paisagem bem bonita. Como está tarde, olha, não está tão azulzinho o mar, mas lá no meio ainda tem uma faixinha de... Bem clarinha, bem bonito aqui. Bem gostoso. Pessoal, parou de chover, o sol abriu e a gente vai aproveitar esse fimzinho de tarde para a gente tomar um banho, olha. Está clarinha, clarinha, clarinha a água. Está bem bonita, bem gostoso. Cheio de peixinhos na água aqui. Muito bom. Ô, o gato escaldado. Vai tomar banho não? Vai. Tchau. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, buenos dias a todos. Galerinha, nós passamos mais uma noite aqui em Bahia Formosa. Super tranquilo aqui, as pessoas muito educadas, muito solistas, vale muito a pena conhecer aqui em Bahia Formosa no Rio Grande do Norte, então se estiver vindo a passeio aqui no Rio Grande do Norte, dá uma encendida e dá uma passadinha aqui em Bahia Formosa. Agora a gente está saindo daqui e estamos indo para um outro destino, que já já contaremos para você, porque até nós não sabemos. Música Galerinha, a gente acabou de chegar aqui em Barra do Cunhaú, né Tati? A gente veio passando, viu esse lugarzinho aqui e resolvemos parar. Mas que lugar sossegado, tranquilo. Aqui é muito, muito, muito gostoso para ficar. E aqui, pessoal, uma parte, o rio passa, está vendo? Não sei o nome do rio, mas esse rio passa e lá embaixo ele deságua com o mar. E aí fica essa piscinona de água cristalina, meio saloba, né? Porque não é doce e também não é tão salgada. Isso, e cristalina, muito gostoso aqui, bem gostoso mesmo. Vou mostrar um pouquinho daqui para vocês. Eu não sei não, estou achando que eu vou aproveitar e hoje vou dar uma pescada hoje, hein? Sei não, hein? Sei não. Hoje está um robalo. E aí, meu bem, pegou alguma coisa? Quer dizer ele que ia sair do pescado, pessoal. Está vendo? Peguei nada, nada, nada. Aliás, peguei uns negócios aqui que eu vou te mostrar o que é. Espera aí. O quê? Espera aí. E o quê que você pescou, Ivo? Aí, ó. Siri. Ai, não, pera aí. Ai, que nervoso. Não, não chega perto de mim. Ai, meu Deus. Por quê, meu bem? É a janta. Tadinho. Não. Sério? Você só pegou isso. Ué, só deu isso? Nossa, nem o peixe, gente. Nem o peixe. Tatiana falou que não vai comer, não. Não, misericórdia. Zero coragem. Cozinhou, meu bem. Ainda mais vendo o Igor preparar. Então, nossa, Deus. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Eu não. Pois é. Ele só está fazendo. Eu já vi no filme. Ele jogou limão. O que será que come aqui? Isso aqui é de comer? Ah. Não. Esse não é de comer, não. Ué, eu não sei. Eu ia comer o troço. Esse aqui é carne. Hum, bom. Acabou já, ué. Não tem nada de carne nesse tempo, não. É por isso que eles fazem muito, né? Hum, é bom. Tem gosto de quê? Tem gosto de carne de peixe. Seu peixe é pegado mais. Cara, da Tatiana, é a melhor. O cheiro do cozido. Nutelinha, nutelinha. Tá querendo até vomitar. Olha o dói dela. O cheiro não é muito bom, não, sabe? E o gosto? O gosto não é ruim. O gosto é igual de peixe mesmo, normal. Agora, o cheiro da água... Amanhã, tem mais. Vou pegar uns 10 siri para você almoçar amanhã. A gente não cozinha 10 siri nem na comida. Não é bom, gente. Mas é gostoso, pessoal. Falar que é ruim é mentira. É muito gostoso, muito bom. O gosto do siri é bom. O cheiro do cozido é meio forte, sabe? Mas é bom. É bom. Mas também eu não sou muita referência, não. Se temperar a pedra eu como, então... Não é referência, não.